Estamos aqui no município de Antônio Almeida. Aqui ao nosso lado está o prefeito constitucional, que é o João Batista. João Batista, você que nos informou antes do início da entrevista, que foi reeleito. Portanto, está no seu segundo mandato, como você comenta, João Batista. Esse início de gestão. Nós sabemos que a crise financeira, principalmente, está assolando, né? Uma crise generalizada no país inteiro. A crise política também. Mas, diante de todos esses embrólios que estamos vivenciando, existem também os avanços. Como você comenta esse início de segundo mandato, prefeito? É muita prudência. Quando a gente vê o furacão se aproximando, a gente tem que se agarrar aos troncos para não tombar também. Então, assim, preservando os princípios do equilíbrio financeiro, mantendo o pagamento dos servidores indígenas, encargos sociais, que são os principais, e mantendo o serviço público com a educação, a saúde. Investimento é quando dá certo, quando sobra, ou quando a gente consegue algum recurso extra. Mas não adianta você querer inverter, querer fazer investimento e deixar de fazer o custeio, que é o funcionamento da prefeitura no dia a dia. Muito bem lembrado. E por falar em investimentos, sobretudo no que diz respeito à parte de infraestrutura, nós sabemos que os municípios pequenos, que é o caso aqui dentro da União, precisa de parceria com as outras esferas. Como você vem articulando esse relacionamento, sobretudo com o governo federal, com os parlamentares, claro, alocando verbas no orçamento da União, destinados para serem revertidos aqui em benefício do município? Nós temos algumas emendas do nosso deputado, o deputado Rodrigo Martins, empenhadas, mas ainda nem uma deliberada. Nós temos mais de um milhão de reais para calçamento, que já estão empenhados, uns 400 mil reais de custeio para a saúde, também empenhados, mas ainda não tem declaração financeira, ainda ninguém viu. Está certo? Esperamos que em breve esse financeiro chegue para que a gente possa implementar esses investimentos em calçamento e no custeio da saúde, porque está muito precário realmente o dinheiro para custear a saúde, tudo por conta do município, porque o Estado praticamente não contribui em nada na saúde. A União também é muito pouco, só através do SUS e as ações do SUS é muito irrisórias. Muito bem, prefeito. Então, aproveitando aqui o espaço Portão e Imprensa, desde já também já acionando o sistema de raio de escuta do Palácio do Governo, ao governador Werton Dias, que pedido fica renovado para que ele destine mais ações do governo aqui para o município. Sim, nós desejamos que o governador Werton Dias honre a votação que teve. Já está no terceiro ano de mandato, vai para o quarto, vai terminar. Aqui, anteriormente, teve uma votação expressiva. Mas, até agora, o investimento do governo do Estado do município, posso dizer que foi zero. Pois é, prefeito. Com relação à Câmara Municipal, Executivo e Legislativo, claro que o Judiciário também integra os três poderes. Mas, basicamente, sob o ponto de vista político-administrativo, como é que está o relacionamento? Claro que de forma institucional. Câmara e Prefeitura trabalham unidos, em harmonia? Muito bom. O nosso relacionamento é bom. Nós contamos, saindo das urnas, com seis variadores do nosso grupo. Ainda continuamos com esses seis variadores. Nós repassamos a cota da Câmara Municipal, religiosamente, a cada dia do INTE. É o 12º. É, nós recebemos, nós passamos esse dinheiro para a Câmara, e nós temos a despesa dela, e a gente vive assim, num céu de brigadeiro, de relacionamento bom com a Câmara. Você falou aí, com muita propriedade, sobre dois pontos básicos, que merece especial atenção de qualquer gestor, que são saúde e educação. Nos casos de média e alta complexidade, no tocante é saúde, que não pode ser resolvido aqui na sede do município. O governo municipal, a Prefeitura, garante a remoção desses enfermos para um centro mais avançado? Nossa regional aqui, onde nós estamos vinculados, é o Rússuí, é a Regional de Saúde. Mas, infelizmente, infelizmente, essa Regional de Saúde, ela não resolve nada, absolutamente nada, em termos cirúrgicos, né? De complexidade. Se você tiver aqui uma cirurgia de hérnia umbilical, o Rússuí não resolve para nós. Então, isso é dramático. Isso, para nós, nós somos assim, nós ficamos assim como um filho sem pai, sem mãe, em saúde. Quando tem algum problema, a gente manda para o Rússuí, alguma coisa, mas é sabendo que lá não vai ter resolutividade. Prefeito. Tem que encaminhar de Floriano, Floriano para Terezinha. Terezinha. É, Prefeito, com tanta experiência, assim, com toda a sua trajetória política e pessoal também, ou a sua mensagem ao povo aqui do município, para um futuro melhor, um futuro mais promissor, essa população guerreira, gloriosa e hospitaleira aqui de Antônio Ambiente. Sim, a gente só vive de esperança, né? Nós temos a esperança de vir dias melhores. Eu espero que, politicamente, o Brasil tire lições do que a gente está vendo, porque tudo isso que a gente está vendo é descaminho do dinheiro que podia vir para a saúde, que podia vir para a educação, para a infraestrutura, e servia o povo que mora realmente nos municípios. Podia ser uma parte desse dinheiro, ou todo esse dinheiro que foi desviado, e ainda tem muito dinheiro para ser descoberto, eu acredito, né? Que tem muito dinheiro para ser descoberto, que tem um fome que desviu em Moscou, que fosse distribuído para os municípios, para servir à população. Isso é o que a gente deseja. Como político, né? Interorando, que vive com a porta aberta, e eu estou batendo, pedindo, a demanda, e muitas vezes não pode atender, porque se atender, não paga a sua renda principal. A gente vive a lamentar essa situação, e vê tanto dinheiro desencaminhado, desviado, que podia servir a causa do povo. Isso é o que a gente lamenta.